Fala aí pessoal, então eu tô aqui com o Ítalo Pera aí, você tá gravando? Certamente que sim Ah, não, 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 eu quero participar do teu canal não Então galera, eu tô aqui numa corrida sozinha O cara idiota, ele veio de... Tipo, um veículo personalizado, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Você viu o Dibre, né, que eu dei? Viu o Dibre, que você deu Ai, tem que subir Eu tam... Ai, 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 não, 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 vou banhar Burro Você não tá conseguindo? Não É tão fácil Nossa, velho, que eu queria ir Tá, não Foi? Não Nossa, velho, tão fácil Eu passei doando Eu passei doando Do check-put O cara ralhou Ah, velho, não, que merda Toda vez que eu tô sozinho nessa corrida eu consigo de primeira todas Não, que fila doa puta, mano Tchaca, tchaca na buchaca Não tem dinheiro pra comprar carro Não tem dinheiro pra comprar nem arma direito Imagina o carro É, tipo, é pirata esse aqui É, oi Você já conseguiu, mano, a segunda vez? Que buceta Olha, 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 olha Perfeito Então, no repeteco eu ganho de você Então, no repeteco eu ganho de você Vai não Que merda, mano Vai sim Eu não consigo Não, não precisa isso Explodiu Só porque você tava assistindo Eu sei quem é pior Ele é você Sua mãe Então, tempo pra ele Então, galera, vamos lá Agora pelo menos eu não tenho uma chance Porque aqui eu tô com o veículo não personalizado Ele também Mentira, quase Ai, eu não consegui Ah, velho Explodi Ah Ah Merda Gente, que absurdo É três voltas Que isso? Trouxão Aff, mano Você vai ganhar, velho Ah, não Vai se foi Então, no repeteco eu ganho de você Ah, então a culpa é das estrelas Ah, velho Ah, mano Que merda Eu tentei de rodar, não deu certo Engraçado Não, mano Ah Que viagem, mano Não, eu passei debaixo do Como que eu passei debaixo? Ah, velho Eu não tô conseguindo pegar o primeiro Aff, eu queria derrubar o trem que você me deu Então, no repeteco eu ganho de você Então, parece que o negócio aqui não é o carro Assim, a habilidade Bumba, bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba Foi ontem E quando o mundo acaba Então é isso, galera Eu já fico por aqui Espero que você tenha gostado Que se ele gostou Ele Falou Se eu tivesse gostado mais Se tivesse minha visão Não, é por que você ficou com essa comemoração? Sinto mais humilhado ainda Eu já fico com essa comemoração Eu já fico com essa comemoração Eu já fico com essa comemoração